O projeto Pensar e Fazer Arte, o GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Antidisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação em receber hoje em nossos estúdios aqui na TV PUC, a professora doutora Sandra Madureira, professora aqui da casa, e ela tem a graduação em Letras Portuguesas e Inglês, especialização em Linguística Fafis, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, e estágio de pós-doutorado em Fonética Acústica na Unicamp, professora titular do Departamento de Linguística da PUC. Ela ocupa atualmente a coordenadoria do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, e é também coordenadora do Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição LIAAC. Sandra, é um grande prazer recebê-la aqui e gostaria que você se apresentasse ao telespectador. Também, Cláudia. Então, como você disse, eu sou coordenadora, entre outras coisas, coordenadora do Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição aqui da PUC de São Paulo. Isso porque eu trabalho com a fonética. Então, a fonética, na verdade, trata, ela é uma das ciências da fala e um ramo da linguística, e trata da produção dos sons, como eles são produzidos pelo aparelho fonador, como é que eles se transmitem no ar e como eles são percebidos pela própria pessoa também. Então, na verdade, esse processo todo envolve aspectos fisiológicos, tanto de produção como de audição, e também aspectos cognitivos, quando é da percepção dos sons, o processamento dos sons pelo cérebro, e também a parte das características físicas desse som, que é a acústica. Acústica. Que é esse meio aí. Então, na verdade, eu sou uma foneticista, né? Muito bom. E muitas pessoas me perguntam, foneticista, então é um fonaudiólogo? Não, não é um fonaudiólogo. Qual é a diferença? Eu gostaria que você explicasse ao telespectador, qual é a diferença entre um foneticista e um fonaudiólogo? Então, o foneticista, ele faz a pesquisa sobre fala, é um cientista de fala, um linguista. O fonaudiólogo, ele trabalha com a comunicação humana, né? Em vários aspectos, inclusive aspectos clínicos, né? Essa, então, é a diferença. E a fonética, ela tem, assim, nos últimos anos, se desenvolvido muito, mas realmente houve um grande avanço no que a gente tem hoje como conhecimento fonético em relação ao que tínhamos. Isso porque a gente teve, assim, uma grande expansão de toda a tecnologia de fala, muitos softwares de análise acústica de fala. Isso possibilitou o quê? Possibilitou você visualizar a produção do som. Exatamente. Nós vimos uma grande parte disso, gostaria de informar ao telespectador, na aula aberta que nós fizemos sobre a voz humana, onde a Sandra nos apresentou exatamente esta parte. Então, esse software de análise acústica, de fácil acesso no momento, então, todo esse desenvolvimento de uma tecnologia fez também, né, avançar o conhecimento sobre a fonética. Muito bem. E a que profissionais o conhecimento, esse conhecimento fonético é relevante? A muitos profissionais, na verdade, porque a gente poderia pensar, assim, na minha formação, né, a origem da minha formação seria letras, né, então, para professores de línguas, por exemplo, muito importante. Depois até eu comento um pouco disso. Vou mencionar os diversos e depois a gente pode comentar mais especificamente sobre um ou outro. Mas também aos profissionais da comunicação, né? Em geral, né? Em geral. Então, você teria radialistas... Jornalistas... Jornalistas, cantores, atores, locutores, muitas pessoas que trabalham, assim, com a voz, né? A voz é um instrumento importante. Também para questões de oratória, o advogado, para o mestre de cerimônia, né? Naturalmente, também para o fonoaudiólogo, né? Claro, porque são intervenientes. Eles vão lidar com problemas de fala, de audição, de voz, né? Ou, se não, assessoria a profissionais de voz, também importante. E daí, todo um público que vem das ciências exatas. Porque, atualmente, você tem muitos recursos de tecnologia de fala. Você tem o diálogo homem-máquina. Você tem comandos de voz. Então, toda essa tecnologia de identificação, reconhecimento de voz, síntese de fala, que é, na verdade, você transformar um texto escrito em fala. Então, toda essa parte são profissionais da área de exatas que estão desenvolvendo. Mas eles precisam, também, do conhecimento de fonética para atuar. Claro, claro. E, hoje, a sociedade moderna está aí com todos esses implementos dessas desenvolvimentos que são feitos nessa área de tecnologia. Depois, também, eu poderia dizer, na parte de saúde, por exemplo, profissionais médicos que trabalham com voz, com questões de audição. Então, tem alguns conhecimentos de fonética que também podem ser úteis. E tem mais, assim, um público que pode estar interessado nesse tipo de conhecimento, que é o perito, que vai fazer a identificação de falante. Então, porque tem a fonética forense, né? Então, você identificar se aquela voz que está sendo lá investigada... É, da pessoa... É, da pessoa ou não é. Se eles estão procurando. Então, a fonética forense trata disso. Então, para a formação do perito, também, ela é importante. Então, acho que eu falei, assim, um pouco, em geral, das áreas que... O ator... Ah, eu acho que o ator... O ator é fundamental. Sim, o ator, assim, a gente até trabalha no laboratório com um modelo de qualidade de voz que ele é baseado em ajustes, ajustes de qualidade de voz. Esse modelo, na verdade, foi desenvolvido originalmente pelo Leiver, da Universidade de Edimburgo. E nós temos trabalhado, eu e a professora Zuleika Camargo, com uma versão desse protocolo que eles usam para avaliar qualidades de voz, que é muito interessante, por exemplo, para o ator. Porque não aquela coisa caricata, não se pensa nisso. De você, ah, você faz assim, faz esse gesto, quando você fala, olha para aqui, ou fala desse jeito, faz esse ajuste. Não, mas para você conhecer as possibilidades de você utilizar diferentes ajustes de qualidade de voz para a interpretação, né? Para a constituição de um personagem. Quando você narra contos, vários personagens, você tem que fazer várias vozes. E assim, por exemplo, você quer gravar a voz passando, eu estava lembrando do conto do Malazate, que a Camila Pitanga narra num CD que está disponível comercialmente, e ela muda a qualidade de voz de um agudo para um grave, né? Então, essa mudança, ela pode ser feita com vários ajustes, com a laringe abaixada, com os lábios projetados. Sim, eletronicamente, você disse. Não, não, é no corpo, é um modo de produzir um ajuste. Então, se você conhece isso, é interessante como que você amplia as possibilidades. As possibilidades de transformação motálica. E uma interpretação, isso, natural, que não seja aquela coisa caricata, né? Quer dizer, o Chico Anísio fazendo o professor Raimundo era uma maneira de... Ele faz ajustes que a gente poderia descrever com esse modelo lindamente, né? Então, aí você tem uma consciência maior sobre eles, o que você consegue fazer, e é interessante para esse trabalho. Muito bom, muito interessante, muito interessante. Estão todos convidados a fazerem os cursos de extensão aqui na PUC, porque nós oferecemos esses cursos de fonética e fonologia, ou qualquer curso de interesse aos profissionais da voz, ligados com fonética e fonologia, podem ser pedidos para o LAEL, Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas, ou ao Departamento de Inglês também, ou de Português. Por que falar e compreender uma língua estrangeira é considerado por muitas pessoas, Sandra, como mais difícil do que ler um texto em língua estrangeira? É possível melhorar a pronúncia em língua estrangeira? Sim, é possível melhorar, e isso se deve ao seguinte, quando você adquire uma língua materna, de uma certa maneira você passa a, vamos dizer, ser surdo, a certas pistas que não são importantes para fazer distinção entre palavras na sua língua. Isso acontece com todos os que adquirem uma língua materna. Quando você vai, após a aquisição da língua materna, adquirir uma outra língua, No nosso caso, uma língua estrangeira? É, no caso, a língua estrangeira, então você já está um pouco, assim, surdo a essas diferenças. Então, o que acontece? Dando um exemplo, quando o bebê nasce, ele consegue ver essas distinções todas entre os sons. O bebê japonês distingue entre R e L, o adulto não, porque a diferença entre o R e o L, ela não é importante para diferenciar o sentido das palavras na língua japonesa. Então, tem uma diferença entre rata e lata, o R nunca vai se opor ao L. Então, a gente não escuta essas diferenças. E, assim, há casos, né, de pessoas que aprendem inglês durante 10, 12 anos, né, você sabe muito bem disso, porque você também é uma pessoa especializada em fonética, e eles não sabem que tem dois Is que se contrastam no inglês, que tem dois Es que se contrastam no inglês, que tem dois Us que se contrastam no inglês, né, e outras questões de prosódia, que são importantes para a comunicação, né. E é possível melhorar, sim. Eu acho que, assim, isso é importante para a formação do professor, né, porque o professor precisa saber isso. Não quer dizer que ele vai levar o jargão da fonética lá, que ele vai ensinar um adolescente que é o pontão violar, o fricativo. Não, não seria isso. Mas, a partir do conhecimento, ele estabelecer estratégias, que podem ser até lúdicas, de fazer com que o aprendiz note aquela diferença, que faça a produzir lá. Que seja um self-mometering para ele, entende? Aprendendo uma vez, quer dizer, ele tem que se conscientizar que, a cada repetição daquele mesmo som, os movimentos têm que ser os mesmos, vamos dizer assim. Os movimentos articulatórios, quer dizer, se você falar beat por beat, quer dizer, sem prestar atenção, um som pode sacar todo o contexto, você entende? Pode ser, não precisa ser uma diferença, assim, crucial, só para, só enfatizada em cursos de, vamos dizer assim, de dificuldades de brasileiros ao falar inglês. Mas em todos os cursos, porque uma palavra pode destruir todo o contexto. Quer dizer, você veja, é muito importante que eles sejam conscientizados para isso, sem carregar o jargão, como você disse. E aí, então, dá para aprender, né? Dá para melhorar muito, dá para se comunicar bem, né? Porque todo mundo fala com sotaque, né? Na verdade, a gente vai falar com sotaque. Mas, um sotaque, assim, que possa ser entendido. E, principalmente, uma outra coisa que eu acho importante. Isto é, a inteligibilidade que você está falando. Isso. E, além disso, assim, você conhecer o sistema dos sons também te ajuda a compreender, né? Claro. Uma língua como o inglês, por exemplo, em que você tem quase tudo redução para chua, né? Como numa palavra. Sim. Isso vai ser difícil, porque, na verdade, o aluno leu aquilo e ele vai pela escrita da palavra. E a escrita não tem nada a ver com a fala. Aí, ele diz, mas eu conheço essa palavra, mas eu não reconheci ela falada, né? Porque é muito distante a escrita da fala. Exatamente. Isto é, a ortoepia, ortoépia, como se diz, né? Não sei qual das duas é a certa. Eu falo ortoepia, e você? Eu também. Ortoepia. No inglês é o seguinte, minha gente. Vocês têm que compreender que o que se escreve não corresponde àquilo que se fala. E, quando você tenta chutar, você chuta errado. Então, por favor, é necessário que se tenha uma formação adequada da parte sonora, a fim de que os contrastes realmente sejam estabelecidos e que a pessoa entenda o que você queira falar. Não é, senhora? E compreenda o que é falado. E compreenda o que é falado. Quer dizer, não é perfeição que nós estamos pedindo, e sim inteligibilidade. A fala é uma ferramenta poderosa, Sandra? Poderosíssima. Por quê? Poderosíssima. Porque, na verdade, assim, não é à toa que o homem privilegiou a fala como um meio de comunicação, né? Até algumas pessoas dizem uma tecnologia. Porque, na verdade, você fala, mas você não só informa sobre o conteúdo. Você, na verdade, impressiona pelo que você fala. Quando você tem um texto escrito, você pode dizer assim, ele disse, ah, eu vou lá, tristemente. Você tem que pôr uma palavra lá pra dizer o que que é, né? Sim. Na fala, você não precisa, né? Porque, enquanto você fala, você passa uma série de efeitos de sentido. Você passa, quer dizer, assim, as pessoas interpretam isso, né? Não são capazes de interpretar atitudes. Então, se você tá zangado, se você tá triste, né? Emoções. Alegria, né? Tristeza, todas as emoções. Também, assim, a interação entre as pessoas, a personalidade das pessoas. Se pode, as pessoas atribuem, né? Características de personalidade, características físicas, até olhando pra uma... Olhando, não, ouvindo uma voz, né? Elas atribuem, ó, o sexo da pessoa, a idade da pessoa, né? Sim. Se a pessoa tem uma condição de doença ou não, né? Então, todas essas informações aí, que são impressões nos ouvintes, elas estão presentes na fala, né? Então, é um sistema muito interessante, né? Interessante de que ser. E você modifica muito, assim, com o uso da prosódia, que é... Na verdade, o que é a prosódia? A prosódia é você utilizar pausas, que são, na verdade, silêncios, né? Você utilizar proeminências na fala, você mudar a intuação, essa melodia da fala, você pode modificar o ritmo da fala, a taxa de elucção, você pode falar mais rápido, mais devagar, mais lento, né? E tudo isso tem um efeito. Esse efeito, o ouvinte atribui, né? Ele impressiona, de alguma maneira. Isso é usado pelos atores, é usado em propaganda, é usado, né? Em propaganda, sim. Jornalistas. É, quem domina muito isso, né? Os locutores, os famosos locutores, eles usam esses recursos muito bem, né? E impressionam bem. Como os grandes atores, por exemplo, lembra de Paulo Autran? Maravilhoso. No Revisitando o Mr. Green? Que maravilha. Lembra da Célia Helena em Pano de Boca? Com uma palavra, fazia todo mundo chorar. É. Quer dizer... A interpretação do Paulo Autran em valsa é, assim, emocionante, né? As outras também, mas especificamente, né? Nossa, ele é... É muito lindo, né? Muito lindo. Interpretação muito linda. Exatamente. Está muito ligado aos sentimentos, à sensibilidade do humano também. É isso, né? Quer dizer, conforme o estímulo nos atinge, nós reagimos de uma determinada maneira. E com essa reação, a palavra adquire uma força enorme. E aí vem todos aqueles componentes da prosódia que você acabou de... É. E inclusive, assim, às vezes, os ruídos, chamados ruídos de comunicação, também acontecem por causa disso, né? Sim. Sim. É o que a pessoa lá, não o que a pessoa falou, mas como ela falou aquilo, né? E que a pessoa, às vezes, não tem a intenção, mas a intuação que ela empregou, né? Exatamente. Ou a qualidade de voz que ela usou, né? Faz com que haja uma atribuição, né? De um sentido que pode causar algum problema até de comunicação entre as pessoas. É. Uma das coisas que você acabou de falar me lembrou foi a... Foi os nossos alunos, por exemplo, falando inglês, acabando a sentença sempre com um up, sempre pra cima. O que para o inglês soa, para uma pessoa inglesa ou norte-americana, soa como se eles estivessem sempre felizes. Eles não vão para baixo, normalmente, com a voz. Eles sempre terminam pra cima. Eles estão sempre saltitando, sempre alegres, você entendeu? Quer dizer, e são coisas que são aprendidas. São coisas que são aprendidas. Você pode ficar alegre, claro. Dependendo do contexto da situação, você pode fazer qualquer coisa. Mas, geralmente, você vai gradually down. Quer dizer, você vai para o fim da sentença com um glide down. Você vai para baixo com a voz. Na declarativa. Na declarativa. Na declarativa. Porque nas interrogativas também existem outros problemas, né? Quando você faz uma pergunta, por exemplo. A gente pode dar vários exemplos aqui, que não vem ao caso agora, mas, dependendo da situação, se for para cima ou para baixo, o significado é completamente diferente. Com frequência, ouvimos pessoas reagirem à maneira como alguém se dirigiu a elas. Não foi o que foi dito, mas como foi dito. Por que isso acontece? Eu falo da diferença entre a escrita e a fala e do papel da prosódia na expressão dos efeitos do sentido. Então, é o que a gente estava comentando agora, né? Então, na verdade, quando você utiliza certos padrões de entoação, né? Isso pode causar a prosódia que você usou, né? Porque você pode usar, vou dar um exemplo, se você diz, traga o livro. Traga o livro, né? Então, na verdade, essas diferenças de entoação, que se referem à prosódia, né? Elas podem, assim, ter um efeito, na verdade, no ouvinte. Esse efeito pode ser positivo, né? Se a pessoa, porque, assim, a voz da pessoa, a entoação que ela usa, tem a ver com a expressividade da pessoa. Sim. E, se você fizer, por exemplo, a gente costuma aplicar testes que a gente chama, na verdade, são questionários de diferencial semântico, né? Para avaliar essas questões. Então, você põe uma fala e daí você pede para juízes, que são ouvintes, na verdade, para dizer se aquela fala é agradável, se ela não é agradável, se ela é irritante, se ela não é irritante, se ela é entusiasmada, se ela não é... Se ela é colhida, se ela não é. Se ela não é, né? E as pessoas julgam. E os julgamentos das pessoas não são pessoas, vamos dizer, especialistas em fala. São leigos. São leigos, né? De várias idades, né? E eles percebem isso, né? Eles percebem, assim, uma voz é agradável. E, então, é o quê? É a prosódia da língua, né? Então, isso é importante. Até o último som é cultura, né? Isso já está dentro da cultura de cada língua. O problema na língua estrangeira é fazer com que o aluno perceba, por exemplo, que ao aprender uma língua estrangeira, ele está aprendendo uma nova cultura. Inclusive, uma cultura canora diferente, né? Porque, realmente, eles carregam significados. Sim. Não é? Efeitos de sentido também. Sim, sentido também, obviamente. Confrequente também ouvimos dizer que alguém fala com as mãos. Fala-se com as mãos. Falo da gestualidade corporal e vocal. Então, na verdade, a gente fala com as mãos, a gente fala com o corpo. A gente fala com a expressão da face, né? E a gente canta com o corpo inteiro também. É a gestualidade. Sim. E a gente pode pensar na fala também como um gesto. Na verdade, ele é um gesto vocal. Assim como você tem o gesto vocal, você tem o gesto das mãos, né? É muito difícil você falar com as mãos presas. Se você põe as mãos para trás, né? Deus me dito. Você não consegue falar, né? Os braços, o movimento dos braços e o rosto, né? E há, inclusive, essa gestualidade pode estar assim. Os gestos podem estar sincronizados, né? Então, você vai fazer uma proeminência. Você vai dizer, ah, fala é o nosso objeto de estudo. Você pode fazer uma sincronização nesse momento da proeminência com o gesto da mão, com o gesto da sobrancelha. Então, esses gestos do corpo, né? Eles estão ou sincronizados, ou eles vêm preparando que o falante vai ouvir. E eles têm uma importância na comunicação. O visual é muito importante. Na verdade, há efeitos que a gente conhece na fonética que comprovam essa integração entre o visual e o vocal. Sandrinha, agora, para nós terminarmos, eu gostaria que você dissesse uma palavra que você aprecia pela sonoridade. Ah, isso tem a ver com uma coisa que eu trabalho muito, que são o simbolismo sonoro, né? E a expressividade do som. Eu gosto de uma palavra que é balacobaco. Balacobaco. E uma palavra... É muito sonora. E uma... Diga uma palavra clara. Arara. 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 Linda essa palavra. Arara. E uma palavra escura. Urro. 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 E diga uma palavra macia. Uma palavra macia, vamos ver, poderia ser flor. Flor. E diga uma palavra áspera. Zastras. Zastras. E diga uma palavra que você aprecia pelo sentido. Vida. Eu acho que vida é vibração. O som é vibração. É vibração. Então, são três palavras bonitas. Som, vibração, vida. E vida. Sandra, eu gostaria de agradecer muitíssimo sua presença nos estúdios da TV PUC. E agradecer o telespectador pela audiência. Muito obrigado. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e atualmente a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restringe a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais. E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou cinteio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então, você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável.